Oi Mari, você sabe falar como que é possível? Eu posso falar. Qual é o seu nome? Meu nome é Pia. Eu sempre sonhei falar com você. Tinha medo do que poderia acontecer. Hoje eu vou lhe contar meu segredo. Eu não quero mais me esconder de ti. Por que você nunca fala comigo? Porque eu tinha medo. Medo de quê? Medo de você me jogar fora ou de me colocar numa caixa empoeirada. Todos os brinquedos têm medo de serem abandonados. Existem brinquedos abandonados por aí. Sem carinho e sem amor. Sem um amigo pra brincar. Todos os brinquedos sabem falar? Sim, mas a maioria não tem coragem para falar com os humanos. Vocês conversam? Sim, quando não tem ninguém em casa ou quando vocês dormem a gente conversa. Ai, me ajuda Mari. Eu também sinto dor. Me desculpa, Bia. Eu vou tomar mais cuidado. Eu prometo que nunca irei abandonar você. E quando você crescer, vai me jogar fora? Quando eu crescer, eu vou te dar para uma criança que vai adorar você. Mari, eu te amo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Mari Bela.